Porque eu gostaria de fundamentar muito, não no ex Mas sim no que Deus tem feito na minha vida Que eu creio que é mais importante hoje Os resultados quando eu me entreguei ao Senhor O que ele mudava de resultado Então viu o resultado A paróquia que eu trabalhava Em menos de um ano que eu saí dela Chamada Sagrado Coração de Jesus A igreja se fechou A igreja em si 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 fechou Porque esse é o sinal que Deus faz O sinal que Deus tem trabalhado E pouco a pouco temos visto pessoas que estavam conosco A igreja em si fechou A igreja em si fechou A igreja em si fechou Eu não gostaria de dar aula de catolicismo Eu gostaria de dar uma pré-aula de evangelismo Eu quero te convidar a ser um crente E a igreja em si fechou E a igreja em si fechou A igreja em si fechou Que eu vejo um gervo Eu me lembro agora de para quem Eu falo que o esposo e a esposa Se for a igreja em si fechou A igreja em si fechou Você está ficando fraquinha na fé E me lembro Tem que mexer com o corpo espiritual O corpo esposo também A igreja em si fechou A mamãe pede e destruiu até coisas de estúdio, Cristina, você está se afastando de Deus, o namorado falar com a namorada, a namorada falar com o namorado, a sua vida espiritual está fraca, nós é que temos que nos aquecer. Como está a sua leitura da Bíblia? A gente fala, os colegas do dom, a gente diz, não se acomode ser crente, não se acostume somente em vir na igreja, mas tem uma comunhão com Deus em casa, tem uma comunhão com Deus no trabalho, tem uma comunhão com as pessoas. Amém? Eu quero que vocês vão comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7. Mateus, versículo 6, versículo 6. A modem, não se não diz, não diz, não diz, não diz, não diz, que eles não dizem que eles vão ouvir, não diz, eu versículo 6, e agora visite, o que está escrito no verso 6. Mas, mas, vamos fazer o seu pobreza, vamos fazer o seu pobreza. o seu pobreza, se livrar a sua pobreza, não é parecido como se você sabe, porque é o seu pobreza, que você precisa, o seu pobreza. O pobreza! O pobreza e o pobreza. O pobreza, que é uma repetição de oração mas Deus convida-nos a uma oração este versículo se você puder anote para conversar com pessoas gostaria que você fosse ali o livro de Jeremias comigo rapidinho O setor pedacal é relâssal de Sérgio. Relâssal de Sérgio de Sérgio. Boa gente, obrigado a você. Sérgio de Sérgio de Sérgio. Sérgio de Sérgio. Sérgio de Sérgio de Sérgio. Dosyć cujo de todo o que será vosso, que vai chegará a meu vosso, e querendo o carlômetro não, aINK, fazê-me o��고 tomalismo. Como a gente se ferrou nosso, carlômetro nas e nosso, que nós somos mais profunda em nossos, em seus filhos, em suas filhas, e nós nos vamos comer, e nós não conseguimos, e nós não conseguimos. E quando chegamos em prolubo em Nibesca e fazemos ofiar em Mokra e fazemos ela, não fazemos nos meus filhos, e fazemos ela, e fazemos ela, então, ele vai para todos os outros, do meu irmão, do meu irmão, e do todo o amor, E a palavra de Número de Tomás tem o texto de profitalismo, é uma festa que se faz a rainha dos céus. A idolatria chama-se miséria, e esse texto fala a respeito da Mãe de Deus, quando falam sobre isso, as pessoas se assustam um pouco. Mas se formos ver a Igreja Católica e o Espiritismo e a Macuaria, eles se relacionam. Eles se impulsam aos mesmos ídolos. Só mudam-se os nomes. Eles conversam com o Espírito. Eles recebem entidades. E eles dão comida para esses ídolos. E tal que ele tinha da padroeira do Brasil. Eles fazem uma festa muito grande para ela. E eles dão bolo. O mesmo Espírito dessa leitura que nós lemos. Eles oferecem a ela essas comidas. Mas no versículo 23, vocês olharem de novo. E eles falam que Deus te abençoe a gente. E vocês convêm que Deus abençoe a gente. E você, 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 vai se abençoe a gente. Ele acha que se resiste. E você, você, não se abençoe a gente. Ele não se abençoe a gente. E nós temos que ter essa coragem. Para falar a verdade. Porque a verdade eu sei que no início dói. No início a verdade para mim doeu. Quando as pessoas falavam para mim. Você tem que aceitar Jesus. E eu falava. E eu falava. Não, eu já sirvo a Jesus. Eu falo de Jesus. E eu sempre falava. Não, eu sei, eu sei. Mas quando eu conheci o Senhor. Eu comecei a entender quem é Jesus. E eu não posso só ouvir falar de Jesus. E eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. E eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. E é eu que tinha que fazer isso. E eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. E eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor Jesus. E eu digo que, às vezes, a pessoa aceitar Jesus. E aliás, eu vou ver. Já sabe o que é que você achou de Jesus? É fácil. Mas caminhar com o Senhor Jesus. Olha. Isso que é difícil. Agora é muito difícil. Se você um dia aceitou Jesus. Isso é difícil. Porque ele achou de Jesus. Aceitar não é difícil. Chamar o Senhor Jesus. Agora, caminhar com Jesus não é difícil. O que exige da gente. Exige santidade. Exige amor. Exige perdão. Exige comunhão com Deus e com o homem. E nós somos olhados a todo tempo. Se as pessoas sabem que você é evangélica. As pessoas se olham diferente. Seja o que você fazia antes. Eles falam, você não pode mais fazer isso. O que é bem, o que existe. É Mesmo emronsco. Não. Aí. Segura-se a fé. Se algum dos teus irmãos na igreja. Algum dos teus irmãos dele. Mas quando firmam? Não. Como são as pessoas se pergunatas? E quando será o professor cavaleiro? E o professor cavaleiro?! Vamos ter que demorar. Não. No entorso. Lambda. tatrodissimo. Os caras gr algúnas. Mês vamos abusar! em um lugar que nós íamos antes, quando nós temos que estar em comunhão com Deus, agradar o coração de Deus, fazer aquilo que Deus se agrada, apóstolo Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo é pensar como Cristo, e a mente de Cristo é pensar como Cristo, falar como Cristo, orar como Cristo, pregar como Cristo, viver como Cristo, retencer como Cristo também. Amém? Amém? Nós temos que estar assim, e não é uma coisa que nós não podemos viver, É possível sermos um discípulo do Senhor aqui. E tudo isso é exercício de fé. Quando eu me entreguei ao Senhor, eu falei, eu não quero mais ser daquelas maneiras que eu era. Eu quero ser uma nova criatura. Uma nova criatura. Já não podemos praticar aquilo que não agrada. E a Bíblia nos adverte em inúmeras coisas. A Bíblia nos adverte em inúmeras coisas. E se você está aqui hoje. E se você pudesse cortar essa mensagem. E trazer um pouco para cá. E dizer que só o Senhor é Deus. E para dar a glória a quem tem glória. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode. E se formos ao livro de Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 2, versículo 5. Se você quiser, pode pegar rapidinho comigo. Na BGNX10 pode ser mais inscrito até não.